Melasma Melasma Uma boa conduta nutricional pode diminuir as manchas. São 150 mil casos de melasma registrados no Brasil todos os anos. As manchas escuras que não representam riscos para a saúde e não são contagiosas aparecem no rosto em regiões como testa, bochecha, queixo e nariz. Apesar de menos comum, as manchas também podem aparecer em outras áreas expostas ao sol, como colo e braços. A doença atinge em sua maioria mulheres no período fértil e é associada a fatores genéticos, exposição ao sol e hormônios femininos. Mas homens podem apresentar, seja pelo uso de algumas medicações, pele morena, quem tem maior exposição solar ou também quem vive em grandes altitudes. Não há uma causa definida, mas muitas vezes essa condição está relacionada ao uso de anticoncepcionais, gravidez e principalmente exposição solar. O fator desencadeante é a exposição à luz ultravioleta e até mesmo à luz visível. Além disso, a predisposição genética também influencia no surgimento dessa condição. De acordo com esteticistas, o melasma não tem cura e requer o uso de protetor solar de forma contínua mesmo em dias nublados. Para a condição que afeta a autoestima, há tratamentos disponíveis no mercado. A alimentação tem um fator muito importante para a redução do quadro do melasma, através de uma conduta nutricional que contribua para a prevenção e melhora dessa dermatose, como por exemplo, as frutas como acerola, caju, goiaba, melancia, morango, mamão, melão, damasco, pêssego, maçã, uva e romã. Vegetais como brócolis, couve, couve-flor, tomate, cenoura, pimentão, batata doce, alface e espinafre, entre outros. Bebidas como chá verde, suco de tomate, suco de uva integral e suco de romã. Germen de trigo, cacau, grãos de cereais, produtos lácteos, entre outros. É importante acrescentar que o açúcar, as frituras e os embutidos no geral são alimentos ultraprocessados que fazem mal para o melasma, pois causam processo inflamatório. Deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Conheça os produtos que promovemos, todos pensados e desenvolvidos para você que tem melasma. Tchau, tchau.